Olha, eu acho que a parceria tá sendo sensacional. Eu acho que tanto durante o festival, né? Pra poder parar pra refletir um pouco sobre os cases, sobre o impacto do YouTube em cada um deles e poder levar isso pra todo mundo que tá acompanhando de São Paulo, do Brasil, do mundo e aqui, né? Bom, a gente tá muito feliz de ver o YouTube com tantos cases poderosos no festival, né? É uma ferramenta com milhares de possibilidades e a gente tá vendo alguns formatos, jeitos novos de usar a ferramenta aparecendo. Acho que pra começar, o GP de Brand Entertainment é um case de YouTube, um case de long form, né? Que mostra que a gente tem que começar a pensar ads também num formato mais longo e eles são tão eficazes quanto os formatos curtos, né? É um jeito de oferecer um mergulho mais profundo pras pessoas dentro do conteúdo. Um outro mecanismo que a gente tá vendo muito e tá muito interessante na plataforma são as ideias que trabalham com um ecossistema de vídeo. São ideias que fazem as pessoas mergulharem em um conteúdo e pular pra outro vídeo e pra outro vídeo e pra outro vídeo. E as ideias, né, das marcas, elas estão vindo nesse formato, quase como um playground de vídeo onde a audiência vai pulando e vai explorando. Olha, eu já tô até meio roco, né? Então assim, foi a semana inteira conversando com muita gente. Acho que essa é uma parte do festival que a gente tem que abraçar e acho que é uma das coisas que tem mais valor que é ter um pouquinho de aproveitar essa pausa de celebração e de reflexão em olhar para trabalhos bacanas, fazer trocas, parar para entender o que que deu certo e o que deu errado. E é um momento que só Cannes pode trazer pra gente. É um momento que todo mundo pausa um pouquinho da objetividade do trabalho pra focar um pouco no resultado do trabalho. Então eu acho que essa pausa é necessária e é um jeito, junto com a parceria também, de levar essa visão de como o YouTube pode ajudar para o ano seguinte. A gente tá muito feliz de ter muito material interessante, muito case interessante de YouTube e a gente sabe que tem muito trabalho muito incrível de YouTube feito no Brasil. E a gente tá com as inscrições abertas para o YouTube Works, né, que é a nossa premiação para os vídeos de YouTube, para o conteúdo de vídeo onde o papel do YouTube é inquestionável, né, com várias categorias, algumas reformuladas e a gente quer muito que a gente consiga celebrar muito essa efervescência criativa do vídeo no Brasil no YouTube Works. E aí Tchau, tchau.